Eu tô legal, assim ó, na hora do almoço, põe no bala sujeira. Uu, 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 eita nóis, é só alegria, canta comigo. Tem gente doido ligando pra cá, mandando e-mail pra aprender essa dança aqui. O coreógrafo é Hortência, são eles que me ensinam aqui, é ela que me ensina juntamente com meu amigo Joã. Hortência, Joã, Patinho, Rafael, são eles coreógrafos aqui, tá bom? Vejo pra você. Vou dar um abraço aqui pro Ramiro Soledade, policial civil, acompanhando a gente. Grande abraço, Ramiro. Saudade do amigo, hein? Abraço também aí pro Rui. Você sabe que o Rui é o decano ali no Complexo Policial, né? Forte abraço, meu amigo Rui. Obrigado pela audiência. E a Polícia Civil de Itapetinga... Em um balanço, já está de volta, uma hora e vinte. Ora, atenção, se você não mandou ainda aquele vídeo que eu mostro no final do programa, mande logo. Ah, tem um detalhe aqui, né? Você pode mandar pro 997-0563, tem um detalhe. Raimundo, coloca a música aí. Você pode mandar... Você pode mandar um vídeo dançando comigo, ó, assim, ó. A dancinha do Tom. Você sabe dançar essa dancinha aqui, ó? Cadê, meu filho? Esse é o coração que a gente não deixa, mas é bonito. Ai, quase que eu caio, quase que eu caio, viu? Mas não cai não, ó. Presta atenção. Faz o vídeo aí no confinamento. É, Tom, eu sei dançar como você. E manda pra cá. Será uma alegria receber o seu vídeo, você dançando. Hoje é feriado, é dia do trabalhador, é sexta-feira, confinamento social. Então, grava, manda pra cá. Eu quero ver você dançando como eu danço. Será que você sabe dançar como eu danço? Pronto, seu Rafael Farias, já falei. Olha, o corpo foi encontrado em uma zona rural de Unápolis. E a Erika de Sá está de volta e traz essa informação.